A Bíblia Sua beleza não tem princípio e nem fim É uma linda cidade que Deus preparou pra mim Oh, linda cidade, cidade santa que Jesus foi preparar Oh, linda cidade, cidade santa Onde o saldo irão morar Música Esta cidade que Jesus foi preparar Serão bem-aventurados todos que ali chegarem E se tu queres nesta cidade morar Renuncia ao teu passado, venha a Cristo te entregar Oh, linda cidade, cidade santa que Jesus foi preparar Oh, linda cidade, cidade santa onde o saldo irão morar Música 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 Música